Olá pessoal, check-in pronto! Mala pronta! Fiquem ligados porque o programa de hoje está muito especial. Vem comigo que mala pronta está no ar! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e aproximadamente 35 quilômetros do centro de São Paulo, é a maior cidade com um conjunto de taipa de pilão. Se você não conhece, não sabe o que é taipa de pilão, eu vou contar ao longo do programa, mas você já pode se interar um pouquinho. Nada mais é do que o monumento histórico tombado do período colonial. Mas essa história tem três pessoas que vão contar pra gente. É a Vivian, que é historiadora de Santana de Parnaíba, o Matheus, turismólogo e a dona Cida. Ela é moradora daqui e não só moradora, a família dela fundou a vila de Santana de Parnaíba. Além disso, só pra vocês se informarem, se enturmarem um pouquinho, o clima é muito agradável. É um clima igual da região metropolitana, onde o inverno é frio e seco, o verão quente e chuvoso, mas dá pra passear bastante. Então vem comigo conhecer toda essa maravilha. Antes de passear bastante, é óbvio que nós temos que conhecer a história de Santana de Parnaíba. E hoje estou com a Vivian. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada. Vivian, quando Santana de Parnaíba foi fundada? É considerada a data 1580, com a vinda da Suzana Dias, que ela é descendente de Índia com português e casada com português. Mas o marido morre, ele não chega a vir pra cá. Ela que vem com mais 17 filhos. Uau, 17 filhos? Sim. Ela manda erguer uma capela dedicada a Santa Ana, que é a santa de devoção dela. Daí vem parte do nome da cidade. Santana é a junção da palavra Santa Ana. Olha, vou até me sentir emocionada que eu sou Ana. Não é? E Ana é a avó de Jesus, né? Mãe de Maria. E Parnaíba não tem nenhum santo com esse nome. É por conta do rio. Aqui perto a gente tem o rio Tietê e é um ponto super estratégico, no período de 1580. Os bandeirantes, eles vinham, eles chegaram na vila de Parnaíba, chegaram aqui através do rio, né? Isso. Mas os índios que ocupavam primeiro esse território, utilizavam o rio pra navegação. E a partir desse ponto em diante, aqui tinha uma cachoeira conhecida como Cachoeira do Inferno. O nome vem por causa do barulho. É um nome meio complicadinho, né? Mas é por conta do barulho que a água fazia quando batia nas pedras. Era um barulho muito alto, um barulho infernal. Então, a partir desse ponto, que hoje é Parnaíba, até 50 quilômetros pra frente, o rio não é navegável. E os índios têm uma palavra pra isso, algo como Panaíbo. Mas a portuguesa não virou Parnaíba. E isso seria o não navegável, Panaíbo, é o significado? Isso. Olha, que interessante. Mas faz sentido, então. O nome começa a fazer sentido. Isso, porque a partir daqui tinha Cachoeira e várias corredeiras. Então, isso impedia a navegação dos índios. Daí, quando os portugueses chegam, a Suzana Dias chega, e os portugueses vêm com o objetivo de ocupar esse território, então, a partir daqui, eles tinham que sair do rio Tietê, se organizar pra ir em caminhos a pé, até 50 quilômetros à frente, que é Itu, ou outros caminhos que ligavam Santana de Parnaíba ao Paraguai, ao Mato Grosso. Isso. Praticamente toda América Latina tinha caminhos que partiam daqui. Que partiam de Santana de Parnaíba. Isso. E aí, eles montaram uma vila. Isso. E dessa vila tem hoje os patrimônios que são históricos, tombados, casas de taipa, de pilão. Isso. Então, quando os portugueses vêm pra cá, eles trazem uma técnica construtiva bem diferente, que é construir casas com barro. Com barro. Não é qualquer barro. É um barro específico pra construção, que se chama taipa. São três técnicas, né? Taipa de pilão, que você pila esse barro numa forma de madeira. Taipa de mão, que você constrói paredes com bambus e depois põe a taipa com a mão. Ou adobe, que é o tijolo feito de taipa, só que seco ao sol. Então, os portugueses vêm, trazem essa técnica e utilizam a mão de obra indígena pra essas construções. E Santana de Parnaíba tem essas construções do período das bandeiras até hoje. Porque as bandeiras partiam daqui, Ana. Nossa. Então, daqui pra conhecer todo esse território que hoje é o Brasil. Olha só. E isso é século XVI, XVII. XVII. Isso mesmo. E as casas que hoje tem de taipa de pilão, elas não podem ser molhadas, né? Uma coisa interessante, pessoal, pra vocês saberem que taipa de pilão você não pode molhar, né? Se você molhar, estraga. Isso, isso. A taipa tem esse problema, né? Que tem que ter essa proteção contra a chuva, mas é interessante que se molha. Mas se tiver sol, tranquilo, porque não pode encharcar. E quem mora aqui, tem moradores no centro histórico, vocês vão conhecer uma delas. Então, quem mora aqui, as casas são tombadas. Tombadas parece que é terminar de derrubar, né? Não, gente, não é isso. Não é. Por favor, vamos explicar. Isso. É o patrimônio histórico, cultural, né? Vamos explicar pro pessoal. Tombado são leis que protegem aquele bem. Então, não pode ter novas intervenções. Então, o morador que mora nessas casas, então, eles seguem regras pra manter esse patrimônio. São casas do século XVII, XVIII, XIX. Então, são regras pra preservar, que os moradores têm que manter. E é interessante que quem visita a cidade, você deve ter tido essa experiência, parece que viaja no tempo, porque aqui remete às bandeiras. Então, as bandeiras saíram daqui pra conhecer esse território. Então, aqui nós estamos na casa do Monsenhor. Não, nós estamos no Museu Ayanguera e casarão Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo. Nosso nome extenso. Isso. E o museu é o imóvel mais antigo da cidade. Ele é do século XVI, feito de barro, né? Taipa de pilão. E o casarão é do século XVII. Então, aqui a gente conseguiu reunir um pouco sobre a história da cidade e contar pros visitantes um pouco da importância da cidade pra história do Brasil. Perfeito. E a gente tem aqui, eu tenho aqui na mão, pessoal, um guia, que é um guia turístico, contando bastante dessa história toda, né? Que você tá me falando. Isso, isso. Inclusive, em inglês também, bem legal. Fala o centro de integração. Tem aqui, inaugurado em 2001, a cidade presta uma homenagem à Suzana Dias. Isso. É um monumento a ela. Isso. Muito legal, gente. Muito legal. E tem a igreja Santa Ana que está sendo restaurada. Restaurada. Está fechada a visitação, mas vale a pena. A fachada dela já traz muita informação sobre a arquitetura. A importância da cidade pra história, que as bandeiras saíam daqui, e pra arquitetura é a preservação dessas construções do período colonial. Então, vale a pena, é uma viagem, nossa, uma viagem no tempo, vale a pena. É, eu vou com certeza visitar a igreja Santa Ana, pessoal, porque eu não posso passar aqui sem visitar a igreja. Vivian, muito obrigada por contar um pouco pra mim da história de Santa Ana de Parnaíba, e eu volto a seguir andando aqui, porque tem muita coisa pra ver, né? Vamos lá. Muita coisa, muito obrigada. De nada. Música